Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu convido você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Use ou Perca. E a passagem está em Mateus 25, 14 e 15 que diz E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Meu amado irmão e irmã, essa passagem é muito poderosa. Jesus aqui conta a história de um homem que ia fazer uma longa jornada e ele reuniu os seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro para administrarem. De acordo com a capacidade de cada um. Nós, eu e você, não temos os mesmos talentos e habilidades. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente. Pega essa chave. Eu não posso ser o que você é e você não pode ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes porque não se sentem realizadas. Elas não estão sendo tudo o que podem ser e não estão fazendo tudo o que sabem que devem fazer. Elas estão permitindo que o diabo ou as outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos. Foi isso que aconteceu com um dos servos aqui, desta passagem de Mateus 25. O homem que estava saindo para viajar, deu talentos a três de seus servos antes de partir. Enquanto ele estava fora, um servo investiu o que recebeu e ganhou a mesma quantia de volta com juros. Quando o homem retornou e descobriu o que o homem havia feito com o talento, disse assim Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Mateus 25, 21 O segundo servo foi o mesmo e ouviu a mesma coisa daquele homem. Mas o terceiro servo enterrou o seu talento no chão porque teve medo. Quando o homem descobriu o que o servo havia feito, ficou tão zangado que tirou o talento dele e deu esse talento ao servo que tinha dez talentos. Muitas pessoas, meu irmão, meu irmão, são como esse terceiro servo. Elas escondem os seus talentos porque têm medo. Medo da responsabilidade, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão pensar. Elas têm medo de dar o passo de fé, medo de fracassar, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício e do trabalho árduo. Envolvido. Meu irmão, minha irmã, eu não quero que você tenha medo de tomar o talento que Deus lhe deu e usar esse talento para a sua glória. Eu não quero que você termine infeliz, insatisfeito e não realizado porque está abrindo mão do que ele colocou em você. Pense sobre isso. Eu quero te encorajar hoje a usar os seus talentos ao máximo e a fazer o seu melhor em cada área da sua vida. Então você vai ouvir o mestre dizer, muito bem, servo bom e fiel. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos agora na tua presença viva para te agradecer por tudo que tu és, pelo teu amor, graça e misericórdia. Papai, querido, muitos dos seus filhos e filhas desperdiçam os talentos que receberam. Muitas delas estão permitindo que o diabo ou outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado, pai. Enterraram os seus talentos e estagnaram no tempo. Senhor, elas escondem seus talentos por medo. E que esta mensagem e oração toque no mais profundo da alma de cada uma delas. E que a partir de hoje elas usem seus talentos para honrar e glorificar o seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. E agora eu vou deixar você ver. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificação. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. e inscreva-se no meu canal. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.